Olá pessoal do Tática de Sucesso.com. A dica de hoje é sobre prospecção e relacionamento. Prospecção e relacionamento são duas palavras que devem andar juntas, são dois sentimentos que devem ser um só. Para você prospectar de forma positiva, de forma inteligente, cada vez mais você tem que se relacionar com seu prospect e usar a tecnologia a seu favor. Existem hoje muitos aplicativos que contribuem, que ajudam para isso. As próprias redes sociais, o social media, faz com que você interaja de forma ativa com seus prospect. Então, utilize a tecnologia a seu favor e mantenha sempre aquecido o relacionamento com seus prospect. Sejam eles clientes, sejam eles novos prospect, de forma que eles passem a conhecer você um pouco mais e que tenham cada vez mais a sensibilidade de saber o que você faz, como você faz, para que possa tratar com você do seu negócio e ele do negócio dele com você, para que haja de fato uma interação. Então, utiliza a tecnologia tecnologia ao teu favor e faça com que seus prospects lembrem sempre de você.